Música Uma investigação de 5 meses do Departamento de Defraudações da Polícia Civil identificou um esquema de fraude em cursos profissionalizantes em Segipe investigação que levou o nome de Universidade do Crime Já foram detidos até agora Bruno de Oliveira Silva Cardoso, de 26 anos e Daniel Gonçalves dos Santos, de 27 A polícia continua no rastro de outros suspeitos que podem estar em outros estados inclusive o líder do esquema, que ainda não teve identidade revelada Pelo que nós apuramos, esses indivíduos já atuavam em outros estados foram identificadas mais de 10 empresas em todo o país ligadas a esses mesmos grupos envolvendo nomes de pessoas alheias, ou seja, laranjas e sempre com essas mesmas práticas criminosas ou seja, a oferta fraudulenta de cursos mediante falsas promessas de emprego O perfil das vítimas eram jovens de baixa renda e a exigência era o pagamento adiantado de cerca de mil reais com a promessa de que haveria o curso e o emprego garantido mas no final das contas, não tinha nenhum dos dois A polícia estima que mais de 500 pessoas foram vítimas do crime aqui no estado Esse estabelecimento é o mais recente utilizado para cometer o crime Após aplicar o golpe em diversas vítimas os criminosos fechavam os cursos e deixavam os alunos e funcionários sem nenhuma informação Eram empresas que tinham um faturamento alto e custos muito baixos uma vez que nós identificamos que elas não efetuavam o pagamento dos aluguéis não efetuavam o pagamento de verbas trabalhistas não recolhiam FGTS de funcionários sequer, em sua grande maioria, os funcionários tinham as carteiras assinadas O indivíduo que foi identificado como o chefe dessa organização fugiu levando toda essa quantia Muitas vítimas têm procurado a delegacia para prestar o boletim de ocorrência Esse jovem, assediado pela oportunidade do emprego, caiu na lábia dos criminosos Eu fui por causa da promessa de emprego Quando eu recebi a ligação, eles disseram que se caso eu passasse na entrevista seletiva eu teria um emprego em mãos Aceitei fazer o curso parceiro no cartão Porque eles disseram que tinha várias empresas parceiras e que no decorrer do curso eu poderia começar a trabalhar a qualquer momento Eles poderiam indicar o meu currículo para começar a trabalhar Mesma situação do seu Manuel Pagou o curso para suas duas filhas e agora está no prejuízo Eles falaram que era mil reais de cada aluno Como eu tinha duas filhas, eu tive que fazer o contrato com eles não sabendo que ali era uma fraude Eles prometiam um emprego, era isso? É, eles prometiam o curso primeiro Assim que terminasse o curso, eles tinham acesso com empresas aí para poder empregar as pessoas que terminaram o curso E não tinha nem curso, nem emprego Nenhuma coisa, nem outra É, eles tínhamos dinheiro É, eles o curso primeiro Então também muitos outros alunos Cerramos porque nós já fizemos um emprego